Olá meus queridos, hoje é dia 5 de dezembro e juntos estamos aqui mais um dia, na nossa novena dos 9 meses com Maria. Peço já dois favores para você, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal aqui do Youtube, se você ainda não é um inscrito. Que Nossa Senhora nos abençoe rumo ao Natal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Salmo 23, do 8 ao 9. Hoje entramos em uma região muito íngreme. Até José estava sentindo dificuldade em caminhar. Ainda pela manhã, eu comecei a sentir câimbras na região lombar. Embora eu não esteja fazendo esforço em caminhar, não é nada confortável para uma grávida de mais de oito meses estar todo o tempo montada em um burrinho. Na hora que paramos para descansar, José retirou suas sandálias e pôde perceber os muitos ferimentos de seus pés. Fiz algumas compressas com ervas nos pés de José, que não reclama. Ele sofre calado, mas sempre com um sorriso no rosto, tentando me encher de alegria. Ele queria continuar mais um pouco, mas para poupá-lo, eu disse que preferia passar a noite neste local. Reflexão. Quando nossas lamúrias são maiores que nossa esperança, então a vida perdeu o brilho. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.